E aí, tá começando mais um Vóno Receitas de Verão. Meu, passou a manhã inteira fora de casa, chegou, não tem almoço, ou ficou o dia inteiro, trabalhou até tarde, não consegue, tá tribulado, não chega em casa cansado, estressado, não tem o que fazer, não tem... Calma, calma, respira, tranquilo, calma, respira fundo e aprende com a gente a fazer um delicioso rap. Bom, agora o primeiro passo, gente, a gente vai misturar em 4 colheres de sopa de cream cheese. A gente vai colocar uma sopinha vó no milho com frango, deliciosamente, pra gente fazer uma pastinha que vai dar todo o sabor diferencial no nosso rap. A gente vai misturar bem bonitinho. Se você quiser, você pode usar essa pasta em qualquer outro lanche que a sua imaginação te oferecer. Se você não gostar de cream cheese, também pode usar requeijão, sem problema nenhum. Agora, tudo que você tem de fazer é pegar o seu recheio e espalhar lindamente, saborosamente, por todo esse seu pão sírio maravilhoso. Que eu tô usando só metade dele, sabe? Porque ele é meio dupla face. Você descola uma parte dele, ele descola de uma boa. Se não, você pode usar aquela massa pronta aqui, você sabe bem qual é. Agora a gente vai colocar uma fatia de mozzarella e uma fatia de peito de peru. Lembrando que você pode usar qualquer frio que você gosta. Você pode colocar, sei lá, salame, presunto. Viaja aí nas ideias, faz umas opções legais. Até pode tirar foto e mandar pra gente no Instagram ou no Face, que a gente gostaria muito de ver as suas pirações gastronômicas. A nossa rúcula, linda, leve e solta. E agora é só você enrolar cuidadosamente pra não rasgar o pão. E agora o próximo passo, é o mais difícil. Isso aqui tá uma delícia, isso aqui tá incrível, isso aqui vai melhorar o seu dia, seu patrão chato que você atorou o dia inteiro. Você vai esquecer no momento, cinco minutos que você fizer isso, deu cinco, acho que deu quatro, talvez, três, dois, um, meio segundo, que você fez essa... essa refeição maravilhosa. Você vai esquecer completamente dos seus problemas e você vai ser muito feliz. E pra ser mais feliz ainda, é continuar assistindo esses vídeos e ver os próximos vídeos de Vono. Então é só entrar no nosso canal, compartilhar, se inscrever. E é isso aí, curtir, escreve o que você achou aqui embaixo, manda foto pra gente das suas pirações e eu vou nessa. Beijo, tchau. Tchau.